Salve rapaziada, mais um vídeo no canal de tropas, chega deixando aquela lexão mano, se inscreve no canal, ative o sininho de graça pra você não perder os troços do vídeo E hoje rapaziada, vou tá trazendo acessibilidade reguladinha, acessibilidade do cheat mano, quer ser chamado de cheatado mano, tá sem sense mano, tá agarrando só no peito Ou senão você tá tirando, tá tremendo tudo, passando a cabeça mano, fica até o final do vídeo mano, que eu vou tá te mostrando a acessibilidade perfeita Se você tava procurando uma sense mano, seu celular que você não tava achando, você caiu de paraquedas no vídeo, você achou o vídeo certo mano Então rapaziada, vem o vídeo todinho mano, não pula nada, se você pular, você vai perder as partes importantes, depois vai falar que a sense não funcionou, beleza? Rapaziada, tu tá jogando na tela esticada mano, se alguém quiser aí um vídeo de como tá botando acessibilidade top, necessidade insana na tela esticada, pode tá comentando aí Então rapaziada, deixa aquele likezão, se inscreve no canal mano, vocês são uma família pra mim mano, cada inscrito conta e eu fico feliz demais Então bora lá pro vídeo, sem enrolação Visão rapaziada, abre essa configuração de seu telefone mano, primeiramente vou tá passando aí a velocidade do Kussu Pesquisa entre seu telefone e a velocidade do Kussu, ou se não a velocidade do ponteiro mano Os dois é a mesma coisa, muitos falam que isso aqui não ajuda rapaziada, mas pra mim mano, isso aqui faz muita diferença Se você usar errado mano, a mira pina muito ou se não garra no peito, beleza? Então rapaziada, bota o que que eu vou tá te falando aí mano, que você vai ver que sua sense vai ficar reguladinho, beleza? Rapaziada, aqui na velocidade do Kussu, mano, você pode tá aumentando tudo e abaixando duas casinhas, beleza? Eu vi que não tá passando na cabeça e também não tá grudando no peito, beleza? Então testa aí, pra ver como é que vai tá, e bota o restante dessa configuração Rapaziada, antes de passar as configuração aqui mano, eu tô pedindo pra você deixar aquele likezão Se inscrever no canal aí mano, que você tá, me ajuda demais, aí o YouTube tá recomendando pra mais pessoas Isso vai tá me ajudando demais né rapaziada Rapaziada, dá pra acessibilidade de seu telefone mano Se você lá não tiver o acesso interruptor e nem o talkback atualizado mano, vai na Play Store aí Pesquisa aí, pacote de acessibilidade, você vai tá baixando tudo e completinho, beleza? Então vem aqui no acesso interruptor, não precisa tá ativando mano Se quiser ativar, você pode ativar Mas eu tô jogando desativado mano, tá fazendo efeito do mesmo jeito, beleza? Vem aqui em configurações Ativa essa opção aqui mano, primeiramente aqui em personalização do menu rapaziada Ativa essa opção aqui, ativa a personalização do menu Tudo que você mexer aqui mano, vai ter efeito Então não deixa de ativar essa opção, que é muito importante Aqui em personalizar a leitura rapaziada Primeiramente, o que você vai mexer aqui? Vem aqui em leitura automática Ativa a leitura automática Vem em tempo de leitura automática E deixa no 0.15 rapaziada 0.15 Atrás do meu primeiro item Pode tá deixando no 0.06 E nos leituras pode tá deixando no 0.07, beleza? Bota tudo certinho mano, que vai tá insano Após tá voltando Vem aqui em metro de leitura e deixa a leitura linear Leitura pontual rapaziada, aqui na leitura pontual Se você, se a sul tiver aqui e não tá dando pra ativar aqui rapaziada Isso quer dizer que lá no opção do desenvolvedor As escalas de animação tá desativada Então você vai ter que ativar Vou tá mostrando aqui pra vocês Vocês vêm aqui ó Vem aqui em sistema, opções do desenvolvedor E desce até aqui embaixo Se essas escalas aqui ó Escalas de animação de janela, transição e animato Tiver desativada rapaziada Você não vai tá conseguindo mexer lá No acesso que tu interruptou mano No leitura pontual Então pode tá ativando mano Que aí vai Desbloquear né Pra vocês mexerem, beleza? Então rapaziada Aqui na leitura pontual mano Você ativa, beleza? E no velocidade ali Bota 320 Atrás do meu primeiro aí Pode tá deixando no 0.6 também Número de leitura No 7 Leitura dos verticais Começar de baixo Leitura dos horizontais Começar da direita, beleza? Pode tá voltando Ativa essa opção aqui ó Seleção automática Tipo de destaque Tipo da linha rapaziada Pode tá deixando em linha só e defino Isso aqui é igual aquela opção do iPhone Que é individual, refinado E a outra eu esqueci Mas é igual a opção do iPhone, beleza? Após tá voltando Vem aqui Ignorar o toque repetido Pode tá deixando no 0.01 E ativa essa opção Soltar pra registração Aqui no talkback Tá concluído No talkback Nossa interruptor Tá concluído E vamos aqui pro talkback Beleza? Aqui é a mesma coisa rapaziada Não precisa tá ativando mano Isso aqui você pode tá mexendo As configurações desativadas Que vai fazer efeito Do mesmo jeito, beleza? Vem aqui Configuração no talkback Vercocidade Escola em predição Pode tá deixando na baixa Beleza? Não precisa tá ativando Essas duas opções Vem personalizar a gesta Rapaziada Bota tudo certinho mano É... Bota tudo certinho Isso aqui é muito importante mano Se você colocar errado A sua mira vai ficar pinando Beleza? E um dedo rapaziada Deslizar pra cima Você vai tá colocando Rolar pra frente Deslizar pra baixo Rolar pra baixo Deslizar pra A esquerda Rolar Para a esquerda E deslizar Para a direita Rolar Para a direita Beleza? A gente vai Vem mano Todos os quatro Que praticar gestos E um dedo de lixo Pode tá botando aqui Todos focar no primeiro Da tela Beleza? Aqui rapaziada Nem todo celular tem mano Então eu nem Deixo configurações rápidas Se o seu tiver Você pode tá deixando O restante aqui Em configurações rápidas Mas se não tiver Pode tá botando Só os três aqui mesmo Que vai tá te ajudando Demais na sua sensibilidade Vem aqui Em configurações avançadas Rapaziada Ativa essa opção aqui Tocar uma vez Para ativar Reduzir o atraso Do título da janela Beleza? Vem na descrição Deixe status Nome e tipo Em configuração Do desenvolvedor Ativa essa opção Esparar por toque Filtar Eventos de Registros Você deixa Todas que tiver touch Você deixa ativado Mas isso aqui vai te ajudar Muito na sua mira aberta Rapaziada Então todas tiver touch E acessibilidade Aqui E o click add Você ativa Essas seis opções Rapaziada Pode tá ativando Vai te ajudar Demais Rapaziada Após tá voltando Rapaziada Aqui tá concluído Vou tá passando Umas configurações extras Aqui Que ajuda demais Tamanho da fonte Rapaziada Todo mundo sabe Quanto menor a fonte Mais rápido Sua sensibilidade Fica E fica melhor também Então pode tá deixando O menor possível Tamanho de excepção Também O menor possível Pode tá deixando Tudo pra esquerda Isso vai te ajudar Demais Acessibilidade Ativa essa opção Aqui Cursor do mouse Grande Tempo de permanência Pode tá deixando No curto 0,2 segundos Se o seu for MS Você vai tá deixando 200 MS Beleza Que vai ser Igual 0,2 segundos Atrás Eu tô caindo Também no curto Tempo para agir No 10 segundos Você vai tá no padrão Você pode tá deixando No 10 segundos Após Você tá voltando Vem aqui Rapaziada A DPI de hoje Vou tá passando 2 DPI Pro seu celular Que não aguenta Mais de 600 E pro seu celular Que aguenta um pouquinho Mais de 600 Beleza Abaixo de 600 Rapaziada 595 Mas essa sensa aqui Tá insana Eu mesmo jogo direto Com essa DPI E campeonato Rapaziada Essa DPI É perfeita Você gosta de jogar Carapina Com a 12 nova Com a 180 Essa sensa é perfeita Sobe muito capa Principalmente Mira branca O ADP Rapaziada Acima de 600 Mano 764 Rapaziada 764 Mano Melhorzinha Pra X1 Porque é um pouquinho Mais leve Pra desert Com a 12 velha Essa sensa Tá insana Beleza Então testa Rapaziada Essa sensa aí Mano Já deixa no comentário Se você gostou Do vídeo Mano Se inscreve Pra tá fortalecendo O canal O botão de atirar E o Acesso do jogo Mano Vou tá deixando Na descrição Ou no comentário Fixado Só se eu olhar Aí mano Ver Pegar Colocar As configurações Certinho Que eu prometo Que você vai sair daqui Aquele cara É capudinho Aquele cara Insano Então rapaziada Deixa aqui Likezão Se inscreve no canal Pra tá fortalecendo Se eu te ajudei De alguma forma Deixa o likezão E é nóis Até o próximo vídeo Dizinho Obrigado.